Vejo que nós jogamos contra a equipe, que é a segunda colocada do brasileiro. Tinha menos desfalques que a gente, em relação, no caso, a poupar os jogadores. Um ataque muito forte, de muita mobilidade. Nós tínhamos bolado uma estratégia que começou o jogo, inclusive a gente tendo duas chances, duas finalizações chutando algo adversário, mas tomamos o gol aos quatro minutos. Aí desmorona toda a estratégia que você planeja para um jogo contra uma equipe como o Grêmio. E aí você vai ter que se expor. E se expor hoje aqui dentro da arena contra o Grêmio é uma situação delicada. É uma equipe que sabe gerar bola, os dois volantes, o Maicon e o Arthur, se deixarem articular, passa tudo pelo pé dos dois. No primeiro tempo nós tivemos dificuldade, muita dificuldade, circularam a bola. E, no segundo tempo, a gente corrigiu isso. A gente colocou dois homens para impossibilitar o giro, que passassem pelo pé deles. E o Grêmio teve um pouco mais de dificuldade, rifando a bola, mas, mesmo assim, sempre com qualidade, sempre com perigo, nos contra-ataques. Então, eu acho que, infelizmente, eu tenho que lamentar e dizer que a derrota foi justa.